Paulo de Tarso nos ensina, nem tudo que nos é lícito nos convém, é uma frase de perfeita orientação, nem tudo que nos é lícito nos convém. E Jesus vem nos trazer o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Maria Santíssima é a vida e José é a verdade. Jesus é o caminho que nós devemos seguir, Maria é a vida que nós devemos viver e José deu todo o exemplo da verdade divina, ajudou, exemplificou a verdade, exemplificou o amor, exemplificou o perdão que até hoje Jesus não tem pai pelas religiões tradicionais e José é o seu pai e Maria a sua mãe. E quando ela ouviu pela sua mediunidade o anjo Gabriel lhe anunciar, a vinda do Cristo, bendita sois entre as mulheres, porque do vosso ventre nascerá Jesus. Maria é a vida e nós devemos respeitar a vida, ainda que tenhamos que sofrer e chorar, mas devemos respeito a vida. A vida que Deus nos concedeu no corpo físico para a divulgação das suas verdades. Ainda que tenhamos que sofrer, ainda que tenhamos que sofrer humilhação, abandono com José, o pai de Jesus. viver a vida que a Santíssima nos deixou como exemplo, ela renunciou a si mesma para que Jesus fosse conhecido, o caminho para a redenção da humanidade. Jesus não temeu os sofrimentos, perdoou toda a maldade e pediu ao pai que perdoasse a humanidade que não estava entendendo o que fazia. Nós temos toda a diretriz traçada pelo Evangelho do Cristo, por essa tria de bendita, que é Jesus, Maria e José. Traçaram a nossa caminhada de ascensão espiritual. O homem precisa da humildade para fazer valer o seu poder na vivência do bem, no respeito ao próximo, ao tempo, ao direito do próximo viver. E a mulher, respeitar a si própria como dona da vida, ser um tanto amor e humildade para fazer o seu lar um santuário divino, onde haja sempre a compreensão, o respeito, a fidelidade à vida. A mulher é dona da vida e o homem é dono do mundo. E Jesus é o caminho da ascensão espiritual para a humanidade inteira. Se não conhecermos Jesus em espírito e verdade, naturalmente, nós vamos fazer péssimo uso do nosso poder, dos nossos talentos e da liberdade que a doutrina dos espíritos nos dá. Nós, os espíritas, corremos perigo, porque não estamos sabendo viver a liberdade que só a doutrina espírita nos oferece e oferece à humanidade. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. É a mensagem do Cristo que a doutrina espírita traz para nós outros com toda clareza de explicação, com todo o poder do Espírito Eterno, com todo o valor do amor e do perdão. Sem perdão, não há paz. Sem amor, não há felicidade. E Jesus, o grande advogado, está sempre presente advogando a causa daqueles que seguem ou que lutam para seguir as leis de Deus, que Ele, Jesus, também sobreviver, exemplificando. Perdoai-lhes, Pai, não sabe o que fazem. E vem Paulo de Tarso, seu seguidor, sincero e amigo, nem tudo que me é lícito me convém. Às vezes, você, diante de uma ofensa, se sente com o direito de agredir, mas não lhe será jamais lícito o Filho de Deus e cristão espírita que você é. Ore, silencie e aguarde. Não se sinta jamais fraco ou covarde, porque foi humilde e foi digno. Ame e respeite, silencie, mantenha a paz, ainda que você tenha que chorar por dentro, mas mantenha a paz do ambiente e do seu próprio coração, porque daqui a pouco você vai se lembrar de Paulo. Nem tudo que me é lícito me convém. Eu estou em paz e vou dormir tranquilo porque não reagi. Eu agi com o amor, eu agi com o silêncio, eu agi com o perdão. Que Jesus abençoe a todos nós. Espíritos em caminhada de evolução espiritual. Nós, as mulheres, nós, os homens, caminhamos juntos para a nossa própria libertação, honrando a nossa vida nessa pátria maravilhosa que é o planeta Terra, cujo orientador maior é o nosso Mestre Jesus e a nossa maior força e exemplo de maternidade para nós as mulheres é a Mãe Santíssima. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça o equilíbrio tanto para as horas difíceis, tanto quanto para as horas de sucesso. Que Jesus advogue a nossa causa e nós queremos lhe seguir os passos glorificando o seu trabalho desde o berço, desde a manjedoura até o cimo do Gólgota, vivendo a liberdade que ele nos deu quando nos enviou o Consolador. Nós somos livres para perdoar, livres para ajudar, livres para sermos bons. Que Deus a todos nós proteja agora e sempre. Assim seja. a todos nós Legenda Adriana Zanotto